Deus está te preparando para dar frutos, você precisa entender, você precisa crer nisso e você precisa abraçar com fé essa verdade que eu estou dizendo para você, mas também não adianta uma semente muito boa, uma semente preparada, uma semente trabalhada, numa terra que não vai dar frutos, então a gente vai falar sobre isso. E esses dias eu estava conversando com o pastor Israel, super amigo meu, e ele estava falando para mim o seguinte, Carla, a tragédia de todo pastor é semear, 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 pegar sementes que não eram sementes apropriadas para o plantio, preparar aquela semente, trabalhar aquela semente e semear aquela semente. Mas a maior tragédia é ver que ele semeou, 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 mas perdeu, perdeu e perdeu. Aí eu quero dizer para todos os pastores, líderes que estão aqui comigo, quem é pastor, quem é líder, seja líder de ministério, levanta a mão aí para mim, estou aqui com o celular junto com vocês, acompanhando quem está aí comigo. Coloca aí para mim, se você é pastor, se você é pastor, se você é pastor, se você é líder de ministério, e essa palavra ela encaixa bem dentro do seu coração. A tragédia de todo pastor é semear, semear, semear e perder aquilo que ele semeou. E eu também tenho, não só o pastor, olha lá, o povo falando aqui, o João Guilherme, o Mauro Galdino, a Raquel Andrade, o Ademir, o José Emanuel, o Benedito Almeida, o Benedito Almeida, o Ezequiel, o Evanildo, o Corporativo Brasil, o Edivaldo, Marlene, Missionária Rita, aí ó, a turma está toda concordando comigo, está vendo? Sou líder, é verdade. Então, queridos, para vocês que são líderes de ministério, né, de alguma forma, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui agora, tenho uma palavra de Deus para você aqui agora, preste atenção no que eu vou te dizer, Jesus também semeou, Jesus também preparou as sementinhas dele. Quantas pessoas andavam com Jesus? Quantas? Para quantas pessoas Jesus falou no monte? Para quantas pessoas Jesus falou no monte das bem-aventuranças? Para quantas pessoas Jesus falou lá no deserto? Quantas pessoas caminhavam atrás de Jesus? Gente, eram centenas de milhares de pessoas, de sementinhas, que Jesus estava trabalhando, estava ali lapidando, estava preparando. Mas quantos, no final da história, estiveram com ele de fato e foram sementes que ele pôde plantar e que deram frutos? Conta nos dedos, conta nos dedos. Mas todos nós estamos aqui hoje porque essas sementes que Jesus plantou na terra deram frutos. Eu sou fruto dela, você é fruto dela. Então, meus queridos que são líderes e estão aqui comigo hoje, eu tenho uma palavra para você. Não se importe com as sementes que você perde no meio do caminho. Não se importe. Eu sei que o seu coração dói. Eu sei que o seu coração sangra pelas sementes que você perde no meio do caminho. Mas não se preocupe porque aquela semente que você lapidou, aquela semente que você preparou, aquela semente que você cuidou e que você plantou, em terra boa, ela vai valer cem vezes mais todas as sementes que foram perdidas durante o caminho. Pegou? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só pega depois quando eu assistir de novo, porque eu não vou falar de novo não, tá? Então, bora ver o processo do semeador. Bora ver aqui o que acontece com esse semeador durante o processo dele, tá? Peguei. Quem falou peguei? Rosângela. Mulher é rápida, né? Mulher é igual um ajato. É míssil. Então, vambora. Bora ver o processo aí. O que que acontece? Jesus tá falando dentro do processo, né? Que teve semente que caiu. Vou ter que virar aqui. Depois eu volto pra cá. Oi? Vou tentar puxar essa luz aqui, gente. Puxou? Mais um pouquinho pra lá. Que tá atrapalhando vocês. Ela tá solta. Mas melhorou? Tá melhorando. Melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Olha aqui pro processo, tá? Caminho. Primeiro teve a semente que foi pro caminho. Vou colocar aqui. Tá? A semente que foi nos pedregais, ou nas pedras. Aquela que foi pro espinho. E aquela que caiu na terra boa. Um, dois, três, quatro, né? Foram quatro processos aqui. As do caminho, a semente do pedregal, a semente do espinho e a semente que por fim, ela cai numa terra boa. Vamos pegar aqui a semente que caiu no caminho. São quatro processos também. Você vê que são mais ou menos quatro processos da semeadura. Mas aqui também vai especificar quatro processos ali no momento dessa semeadura. E isso vai te ajudar muito pra você que é líder, pra você que é pastor, pra você que cuida de ministério. Vamos lá. A do caminho, tá? A do caminho. Olha que coisa legal, tá? Olha que coisa legal. A palavra hebraico para caminho é derer. Maior? Vou fazer grandão aqui, ó. Vou puxar meu quadro pra frente pra ajudar vocês, tá, gente? Vai falando um tanto. Tá? Aqui, ó. Derer. É a palavra caminho. Derer. Tá? É a palavra hebraica pra caminho. Mas olha que coisa interessante essa palavra hebraica pra caminho. Lembrando aqui que a primeira semente caiu no caminho, tá? Aonde as aves vieram e pegaram essa semente. Caiu no derer. Caiu no caminho. Olha que coisa interessante essa palavra derer. Essa palavra caminho. Derer, em hebraico, significa caminho. Mas essa palavra, ela dá origem exatamente a essas três letras. A raiz dessa palavra, ela dá origem a duas outras, tá? Primeiro, ela dá origem a drachmon. Vou colocar aqui. Drachmon. Você já ouviu essa palavra drachmon? Vou colocar aqui, ó. Drachmon. Drachmon é a palavra que você já ouviu na Bíblia de drachma. Tá? Drachmon é a palavra origem, é a origem da palavra drachma que você já ouviu na Bíblia. O que que é drachma? Drachma é uma unidade bíblica de medida. Ela é um peso, ela é um valor. Tá? Mas também a palavra derer significa um lugar para pisar. Por isso é caminho. Porque caminho é um lugar para você pisar. Queridos, todas as vezes que você vai semear, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você for semear, semeie no lugar que você pode pisar. Semeie no lugar que você sinta firmeza. Semeie no local em que você vai ter estabilidade. Derer significa lugar que eu possa pisar. Lugar que eu vou pisar. Lugar para pisar. Então, se a gente prestar atenção nos lugares que nós estamos semeando, se a gente prestar mais atenção, não vai semear na pedra, não vai semear no espinho. Vai semear no lugar que dá para pisar. Ninguém pisa. Toda vez que você pisa numa areia, ou você pisa num terreno arenoso, ou você pisa num pântano, você não consegue andar, você não consegue caminhar. Então, por que você vai semear ali? Então, semeie no local que dá para pisar. Mas outra coisa interessante da palavra caminho em hebraico, é que a mesma palavra, é a palavra que dá origem a drachmon, que é drachma, que é uma unidade de medida bíblica, que é um peso, que significa um valor. Queridos, o que a gente precisa saber? Que para semear, não tem jeito, tem que investir. Para semear, tem que investir, não tem jeito. Tem que investir. O que é que você está investindo? Agora, vamos pegar as pessoas, né? Agora, vamos pegar pessoas que falam, ah, mas comigo não acontece nada. Ah, mas comigo eu tento isso, eu tento aquilo, e nada acontece. Eu quero perguntar diretamente, olhando nos teus olhos. Eu quero olhar diretamente para você. E quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja sincero comigo. Seja sincero comigo. O que você tem investido? O que é que você tem investido? Não tem como uma pessoa que vai plantar, né? Um latifundiário, um agricultor, não tem como um agricultor plantar sem ele investir naquilo que ele vai plantar. Ele tem que investir na terra, ele tem que comprar um terreno, ele tem que comprar semente, ele tem que estudar sobre o que ele vai fazer, ele tem que ter conhecimento sobre o que ele vai fazer, ele tem que ter aprendizado sobre o que ele vai fazer, ele tem que buscar, ele tem que sair de casa, por isso vem derer também, né? Lugar para pisar. Ele tem que sair de casa para poder semear, para poder colher do que ele vai semear. E aí eu pergunto para você, o que você tem investido? Essa semente que foi lançada nesse caminho, talvez ela não vingou, porque não era um caminho preparado, ok? Era um caminho que não era cuidado, porque tinha corvos, tinha aves que foram lá e pegaram essas sementes, e talvez era um caminho que a própria pessoa não investiu nela mesma, no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua postura, no seu aprendizado de como plantar para colher depois. E aí ela perdeu muitas coisas daquela semente que foi lançada no caminho.